Fala aí galera, Wesley Teixeira aqui na área, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida o que você pode estar fazendo pra transformar sua saúde, pra viver mais, pra viver melhor realmente evitar ao máximo o risco a várias doenças que nenhum de nós queremos ter, queremos desenvolver e a maior parte está totalmente sobre o nosso controle, com exceção da genética que não passa de 20% na maioria dos casos, em alguns chegam a ser no máximo 5% enfim, e eu estou aqui pra mostrar uma das principais causas das doenças crônicas e degenerativas nos dias de hoje que é os metais tóxicos, e como vocês poderão ver aí, será que eu estou intoxicado por metais? será que eu vou ter que fazer um processo de desintoxicação, de quelação de metais tóxicos? e é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês nesse vídeo existem diversas formas de intoxicação no nosso dia a dia uma das principais pelo mundo moderno, pelos hábitos de vida nosso, está sendo a intoxicação por metais tóxicos infelizmente a maioria das pessoas preparam suas refeições em panelas de alumínio usam desodorantes que são riquíssimos em sal de alumínio e enfim, as vezes as pessoas moram numa casa com encanamento velho, que tem chumbo fumam ou ficam perto de pessoas fumantes, no fumo passivo inalando chumbo e cádmio, que é liberado ali na fumaça do cigarro e tudo isso vai piorando no longo prazo, vai se acumulando até porque de várias toxinas através da alimentação o nosso corpo é capaz de desintoxicar todas elas e os metais também, só que os metais é muito menos então por isso que eles saem muito mais fáceis de ir se acumulando com o tempo e aí existe uma diferença entre você estar contaminado ou estar intoxicado e não, eu não estou intoxicado, mas eu estou contaminado na verdade todas as pessoas estão contaminadas e algumas estão intoxicadas e aí a pessoa mesmo que não esteja intoxicada mesmo somente contaminada, ela pode não saber de onde vem aquela dor de cabeça aquela enxaqueca frequente, aquela alergia aquela dor de barriga, aquelas cólicas, aquela constipação aquele problema, aquela fadiga, aquele cansaço e tantos outros problemas comuns no dia de hoje, mas não normais uma das principais causas, uma das principais fatores causais é a contaminação ou a intoxicação por metais tóxicos e aí como vocês podem ver nessa imagem, a diferença entre os valores de contaminação e intoxicação claro, o ideal é que seja no chumbo ou qualquer outro metal tóxico seja zero, já que eles não cumprem função benéfica nenhuma no nosso corpo então, voltando aqui para mim, você vai fazer exame de metais e aí tem lá valor de referência de tanto até tanto ué, agora eu tenho que ter 3 microgramas de chumbo no meu corpo? é óbvio que não, é apenas mais uma comprovação de que os valores de referência são apenas baseados na média estatística das pessoas que fazem exames naquele laboratório ou seja, são aqueles valores de mínimo ao máximo que são encontrados na maioria das pessoas porque óbvio, o ideal de chumbo, de alumínio, de cadmium, do que quer que seja é que seja zero, absolutamente zero e aí voltando para a imagem, como vocês podem ver que as canalizações antigas podem liberar chumbo, e isso é perigoso e algumas reações do chumbo no nosso corpo como o mau funcionamento dos rins, hipertensão, fraqueza nos dedos e vários outros sintomas, como vocês podem, se quiser, pausarem e repararem com mais detalhes e aí a pessoa fala, ah, isso é balela mas existem inclusive estudos científicos mostrando aí que o chumbo é encontrado em níveis de contaminação e até de intoxicação em 39% da população e os níveis que são encontrados comumente aumentam em 55% o risco de doenças cardíacas de forma geral no infarto do miocárdio, por exemplo, chega a ser até 89% mais risco da pessoa desenvolver só por estar contaminada com chumbo e pasme, quanto ao AVC, chega a ser 151% a mais ou seja, uma vezes e meia a mais risco de desenvolver AVC só por estar contaminada com chumbo então você vê a diferença? isso eu estou falando só do chumbo, fora alumínio, fora outras coisas eu ainda farei vídeos sobre cada um desses metais o impacto que eles têm na nossa saúde na verdade, sobre a nossa saúde para desenvolver doenças e aí eu vou mostrar também as principais fontes como você pode desintoxicar eles como você pode substituir suas panelas, seus recipientes seus objetos do dia a dia que você usa que você usa na sua pele, que você inala para realmente opções mais saudáveis claro, alguns são mais caros, outros são mais baratos outros mantêm o orçamento do mesmo valor então mesmo que você não tenha condição de pagar por algo mais caro você pode fazer substituições que já são mais baratas eu mesmo, eu usava desodorante já faz, se não fez, está próximo de fazer dois anos que eu não uso desodorante de alumínio esses desodorantes tradicionais, você vê no rodo todos vêm alumínio e triclosan que são substâncias altamente tóxicas e aí eu vou comentar sobre qual substituição que eu fiz aumentou a economia só por essa substituição em 30 reais mensais então com esses 30 reais você pode investir num suplemento você pode investir numa alimentação mais orgânica você pode investir num produto de substituição enfim, então para você ver a diferença tem coisas que são mais baratas e outras nem tanto mas enfim, eu poderia ficar comentando aqui postando estudo sobre o cadmo, sobre o alumínio e tudo mais mas foi apenas para dar um parecer sobre a importância de você saber sobre a contaminação, intoxicação e o risco que ela traz só de um metal, fora os outros mas o objetivo aqui não é mostrar sobre as evidências mas é apenas mostrar sobre os meus exames se eu estou bom ou não existem maneiras de você fazer esses exames que é pelo cabelo, o mineralograma capilar ou pelo sangue ou pela urina ou você faz pelo cabelo ou se for fazer um dos outros você tem que fazer no sangue e na urina porque um vai significar o transporte, o acúmulo no seu corpo e outro o quanto você está desintoxicando e aí tem algumas relações entre eles para você saber se você está acumulando se você está mantendo ou se você está desintoxicando ou seja, eliminando mais do que está entrando e aí eu comentarei sobre isso nos vídeos à parte de cada um mas de forma geral, como vocês podem ver aí no meu chumbo sanguíneo você vê que o valor de referência vai até 40 voltando aqui para mim rapidinho aqui no Brasil nos países de primeiro mundo o valor de referência é até 20 então para você ver já a diferença de valores aceitáveis e claro, quanto mais alto, pior é a pessoa algumas vão ser sintomáticas, outras não a pessoa pode estar intoxicada e mesmo assim ainda não ter desenvolvido sintomas mas está agredindo o corpo, as células e claro, mais cedo ou mais tarde vai desenvolver algum problema mais grave e aí voltando para a imagem você vê que, claro, dentro dos valores normais o meu está excelente e como mencionado, o ideal, claro, é que esteja zero mas dentro daqueles valores que foram encontrados aí como os valores ideais, digamos assim com algum resquício de metais o chumbo, o valor ideal dele o chumbo sanguíneo é abaixo de 0,73 sendo que o normal mesmo é até 10, até 20 como mencionado então para vocês verem, eu estou dentro do normal principalmente do normal considerado aí pelos países mais avançados e aí, claro, desse aqui nem se fala então mas eu não estou ideal já que o ideal teria que estar abaixo de 0,73 eu estou com 1,22 ou seja, eu não estou péssimo em questão de acúmulo de chumbo mas eu também não estou ideal então eu tenho que fazer para desintoxicar eu tenho que ver quais são as fontes possíveis de chumbo que eu estou consumindo seja pela alimentação seja passando alguma coisa na pele seja inalando e aí poder reduzir ainda mais esse quesito também e aí o meu chumbo urinário você vê que os valores de referência eles vão até 50 microgramas por grama de creatinina e o ideal dele é que seja abaixo de 7,5 então vocês podem ver que aqui no chumbo urinário eu estou excelentíssimo eu estou com menos de meio microgramas então eu estou bem perto de zero aqui só que nesse caso o melhor seria que ele desse mais alto e o do sangue mais baixo mostrando que a minha desintoxicação estava mais eficiente mas eu estarei explicando melhor sobre isso nos vídeos específicos de cada um que eu também comentarei sobre as fontes de cada metal quais são algumas coisas que as pessoas nem imaginam que estão consumindo esses produtos e estão consumindo e claro, piorando a sua saúde no longo prazo e inclusive alumínio mesmo porque você acha que o câncer de mama aumenta cada vez mais uma das principais fatores causais é o desodorante porque perto da axila aqui as mulheres passam e aí o meio de radiação é aqui para a mama então, inclusive quando se faz biópsia e estudos já tem mostrado que as pessoas com câncer de mama tem uma quantidade exorbitantemente, exponencialmente maior de alumínio nas células da mama do que as pessoas que não usam desodorante que não consomem também refeições em panela de alumínio mas o principal caso é realmente o uso desodorante nesse quesito agora indo para o mercúrio esse foi o único marcador dos metais tóxicos que eu fiz que deu todos os ideais o sangue, o urinário e a relação entre os dois e aí como vocês podem ver no valor de referência vai até 1 micrograma por decilitro como o valor de referência normal e o meu deu 0,02 sendo que o ideal é baixo de 0,4 ou seja, o meu deu muito mais baixo do que o mínimo ideal então em mercúrio eu estou excelente mostrando que eu não tenho consumo alto de mercúrio quais são as principais fontes de mercúrio além dos cosméticos? peixes então mesmo uma pessoa que come peixes achando que está ficando saudável se for peixe contaminado ela pode estar na verdade piorando mais sua saúde do que melhorando pelo ômega 3 e aí o mercúrio urinário como vocês podem ver o valor de referência dele aceitava até 5 microgramas e o meu foi até 0,1 sendo que o ideal é baixo de 1 então mostrando aí também que eu estou bem ideal no mercúrio tanto sanguíneo quanto urinário e aí em relação também mas eu não comentarei sobre ela aqui e aí indo para o metal tóxico que eu tenho que eu estou pior porque é de fato que no geral mais consumo que é o alumínio e aí o alumínio no sangue que é o alumínio cérebro e o alumínio urinário e aí por incrível que pareça deu bem menos ruim do que eu achava que seria porque aqui em casa nós preparamos as refeições ainda em panela de alumínio ou panela de teflon que também libera alumínio então achei que estaria bem mais alto eu na verdade me surpreendi positivamente com esse exame apesar de não estar ideal e aí o alumínio como vocês podem ver o valor de referência dele é menor que 10 como aceitável e normal e o meu está abaixo de 10 ou seja, eu estou normal só que o ideal é abaixo de 2 e eu estou em 3,01 então eu não estou ideal e aí beleza tá, mas por que esses valores são ideais? nos vídeos sobre cada um eu estarei mostrando também as evidências os estudos e enfim, para ficar mais claro e para você realmente não ter dúvida de que o que eu falo aqui é coisa da minha cabeça ou estou inventando os valores ideais mas é realmente mostrando que os estudos randomizados de maior grau de evidência científica já tem mostrado como maior qualidade de vida e como maior saúde para as pessoas que se adentram a eles e aí o meu alumínio urinário você pode ver que o normal é até 30 e o ideal seria abaixo de 10 e o meu está em 1 ou seja, o alumínio urinário deu ideal só que claro seria melhor que ele estivesse mais alto e o cérico mais baixo ainda para mostrar que eu estou em uma desintoxicação maior só que isso não aconteceu mas enfim sempre tem algo para melhorar e aí indo para os últimos metais que é o cadmium eu ainda gostaria de ter feito sobre o níquel e sobre o arsênico mas não fiz por questão de prioridade como eu já falei no começo dos vídeos dessa série o porquê que eu realoquei dinheiro de mais alguns exames para outras questões profissionais enfim e aí o cadmium sanguíneo você pode ver que os valores de referência vai até 4 só que o valor normal mesmo é abaixo de 1,2 1,20 e o ideal é abaixo de 0,13 e como vocês podem ver eu estou o ideal já que eu estou menos de 0,1 ou seja pelo menos abaixo de 0,10 eu estou então eu estou o ideal fiquei feliz com isso eu achei que teria cadmium porque de vez em quando tem gente que eu fico perto que fuma então você acaba inalando também e aí indo para o cadmium urinário como vocês podem ver o valor de referência é até 2 como normal e o ideal seria também abaixo de 0,13 e eu também estou o ideal já que eu estou abaixo de 0,1 e aí nesse inclusive a relação entre eles como vocês verão no vídeo específico no vídeo a parte sobre cadmium que vocês precisam ver os vídeos específicos não será mais focado em tantos detalhes aqui de valores normais ou ideais mas será realmente os vídeos com conceitos e dicas práticas de como você pode melhorar beleza você foi lá fez seus exames de metais tóxicos tá agora o que você pode substituir o que você pode fazer para melhorar seus exames que cosmético que alimento que recipiente você pode substituir por qual você substituir para de fato aplacar esses problemas e no longo prazo realmente se livrar deles e aí um outro exame que não é um metal tóxico mas é uma toxina eu vou envolver ele aqui nesse vídeo é o exame de flúor que é aí um ingrediente muito conhecido como preventivo de cáries mas isso já está mais que derrubado é mais um mito aí da nutrição ele sim previne cáries em alguns poucos casos só que se você quer prevenir de fato cáries pare de consumir açúcar adequo e nutricionalmente a vitamina C a vitamina K2 a vitamina A o magnésio a vitamina D que é praticamente impossível você desenvolver cáries enfim o flúor tão tóxico ele é uma neurotoxina e foi utilizado inclusive por Hitler na segunda guerra mundial porque ele deixa o povo mais dócil agride os neurônios deixa o povo mais dócil no linguajar coloquial deixa o povo mais burro mais fácil de ser manipulado e aí eu fiz esse exame também para saber se eu estava intoxicado porque as quantidades exorbitantes de flúor nas pastas mas pelo que me parece meu corpo desintoxica bem o flúor porque os valores normais por dia de uma pessoa consumir flúor seria até 10 ppm partes por milhão e na pasta vem mais de 1450 mais de mil vezes a quantidade máxima aceitável e aí como vocês podem ver o valor normal é menos de 0,2 e meu Deus 0,11 ou seja mostrando aí que eu estou pelo menos dentro do normal dentro do ideal claro é 0 mas mostrando aí que meu corpo desintoxica bem já que eu uso ainda pasta com flúor e mesmo assim ainda está dentro dos níveis normais mas claro se eu substituir para uma pasta provavelmente mais cedo ou mais tarde eu chegaria a 0 ou mais próximo de 0 ainda eu saio de 0,11 para 0,01 e claro isso no longo prazo é um juros compostos danado e que faz uma diferença exorbitante na saúde qualidade de vida preventiva e até perceptível já na disposição no sono e tudo mais da pessoa mas basicamente é isso como eu falei estarei fazendo vídeos a parte sobre cada um sem tantos detalhes assim apenas mostrando a evidência porque que tais valores é o que você deve ter e mostrando o que você pode substituir o que você pode fazer no seu dia a dia para realmente de fato desintoxicar deles evitar o acúmulo ainda mais e ir melhorando a sua disposição a sua fadiga se prevenindo evitando infartos AVCs derrames doenças cardíacas em geral desenvolvimento de cânceres e assim por diante e se você gostou se você quer saber mais sobre isso se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu deslike comenta o que você gostou o que você não gostou o que eu posso estar fazendo para de fato melhorar a sua saúde transformar ela através de dicas práticas e conceitos em geral para você realmente entender se estimular colocar em prática através do meu exemplo do meu dia a dia e enfim do que eu compartilho aqui e compartilha com seus amigos seus familiares porque sobre metais muita gente talvez já ouviu falar sobre alumínio mas não ouviu falar sobre esses outros e o que ouviu também talvez muito provavelmente nunca ouviu falar dessa maneira e sobre essa importância e ainda mais sobre a importância ainda maior do que eu compartilharei nos vídeos próximos sobre esse assunto que eu ainda gravarei mais adiante e que realmente pode se você colocar em prática as mudanças que eu compartilharei que eu ensinarei pode transformar sua vida em questão de semanas de meses você já sentia a diferença e ainda imagina ainda mais no longo prazo como juros compostos que você vai dia a dia degrau a degrau passo a passo galgando em direção à saúde se afastando da morte se afastando do sofrimento se afastando das doenças pra morrer de fato como uma luz que quando chega no final ela simplesmente apaga não vai sofrendo não vai menguando e tudo mais ok? mas no mais é isso transforme sua vida viva mais viva melhor uma saúde de excelência pra todos nós até o próximo vídeo falou galera tchau tchau